A internet não perdoa. Graciele Lacerda está sendo detonada nas redes sociais, por conta dos luxos absurdos no quarto da filha. Comentários como, pra que tanto luxo, é só uma criança, e isso é tudo só pra se mostrar. Estão tomando conta. Vem entender essa polêmica comigo. Mas antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda e já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Graciele Lacerda e Zezé de Camargo estão se preparando para a chegada da filha, e claro, o casal não economizou no quarto da bebê. Porém, esse luxo todo acabou gerando uma verdadeira enxurrada de críticas. Muitos internautas não pouparam palavras, chamando Graciele de exibida e dizendo que o quarto, cheio de detalhes caros, é um exagero desnecessário para uma criança tão pequena. Mas será que essas críticas têm fundamento? Vamos mergulhar nessa treta. Bom, a Graciele sempre compartilhou bastante da vida dela nas redes, e não foi diferente com o quarto da filha. O espaço está cheio de itens de luxo, desde móveis caros até uma decoração super refinada. Isso dividiu opiniões na internet. Uns dizem que é ostentação pura, que ela só quer se mostrar, enquanto outros defendem que cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. A questão é, será que tanto luxo é realmente necessário, ou é só para as câmeras? O que vocês acham? Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da nova polêmica que a Graciele está no meio? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!